Olá meninos, tudo bem? Tudo jóia? Como tem passado? Acredito que cada dia mais acostumados com as nossas aulas. Dá o horário aí, né? Que a nossa aula começa uma e meia, eu tenho certeza que está todo mundo esperando. Lavar as mãozinhas, um lugar confortável, material na mão, lápis e borracha sempre por perto. Eu queria começar a aula falando para vocês que quando vocês assistirem essa aula, fiquem com o material na mão e já vão tentando fazer, aproveitando essa primeira explicação que eu vou dar agora. Vocês tentando fazer já é o começo da aprendizagem, tá? E quando a gente começa a fazer, é que vão aparecendo as dúvidas. Então comecem a fazer, a tentar fazer, a tentar entender a partir de agora. Então eu sou a professora Adriana e a gente está indo já para a nossa unidade 7, o capítulo 7 do nosso material. Olha o tanto que nós já andamos, né? Com as nossas aulas remotas aí. Então nós vamos para o capítulo 7, lá na página 227. Nós vamos caminhar até a 231. Então, esse capítulo, essa unidade vai ser a semanada ou mesada. Professor, o que será isso? Então temos a nossa rotina. Pense aí que estão na sala de aula. Fizeram o cabeçalho com a data. E outra coisa também, gente, põe a data na apostila. Eu acho que eu não tenho falado durante as aulas. E no meio das correções, das devolutivas, às vezes a gente até esquece de falar. Põe as datas na apostila, no material aí também, igual a gente faz na sala de aula, tá? Então, o nome do nosso capítulo, da nossa unidade, né? Semanada ou mesada, poupar ou gastar. Nessa videoaula que vocês estão assistindo. Olha lá as atividades das páginas 227 a 230. Vamos explicar essas atividades com exemplos. E vai ter tarefa, que vai ser a página 231, exercícios 1 e 2. Deixa eu dar uma outra retomada, que deve acontecer com os meus alunos, deve estar acontecendo com todos. Quando a gente fala tarefa, vocês já estão acostumados, né? Que tem que fazer a tarefa depois da aula, tá? As atividades também. O que está acontecendo? Tem aluno mandando só a tarefa. E aí eu pergunto, cadê as atividades? Mas quais atividades? Olha lá, gente. Só acompanhar. Então, na verdade, gente, por essa mudança nas nossas aulas, todas as atividades e tarefas são feitas após a nossa aula. Deu para entender? Então, vamos lá. Vamos entender o que se trata, do que se trata esse capítulo hoje? Comigo lá na 227. Poupar ou gastar. Pessoal, essa matéria, eu acho que tinha que ter uma disciplina só para isso aqui, na minha opinião. É tão importante a gente saber isso aqui, poupar ou gastar. Todo dinheirinho que a gente ganha, tem muita gente que ganha um dinheirinho da avó, da tia, do pai. Lava a louça para a prima, olha o nenê da irmã. E aí você vai guardar esse dinheiro ou você vai gastar? Poupar. O que é poupar? Vamos saber agora certinho o que vai acontecer aqui. Olha essa imagem que bacana. Tem um rapazinho aqui colocando uma moeda no cofrinho. Que ideia nos passa? Que ele está guardando o dinheirinho. Ele está colocando em um lugar, então ele está guardando, ele está poupando. Olha essa outra imagem. Essa menininha dá a impressão que ela tinha esse dinheirinho guardado e ela abriu para contar. Se ela quer contar, ela deve estar com a intenção de gastar. Acompanhando aí comigo, estou na 227. Agora nós temos essa história em quadrinhos. Quem conhecia essa historinha? Aparece assim, olha. A Mônica, a Magali. Essa aqui, essa personagem, ela se chama Dorinha. É a nossa personagem com deficiência visual. E essa é a Maria Cascuda. Então a Mônica, ela fala da mesada. Meninas, acabei de receber a minha semanada do papai. Semanada. Presta atenção que nós vamos voltar nessa palavra. Jura? Que legal. Da hora. Torrei minha semanada ontem com um belo lanche. Olha a cara da Magali. Para variar, a Magali comprou comida. Com a minha, minha o quê? A quem que ela está se referindo? Com a minha semanada. O dinheirinho que ela ganhou do pai. Comprei uma nova revista. Em braile, claro. Quem falou isso foi a Dorinha, né? Que é a nossa deficiente visual. E ela tem que lembrar. Lembra o que é braile? Aquela leitura que os cegos fazem usando tato, né? Usando a ponta dos dedos, tá? Eu comprei uma linda tiara colorida. Ah, eu vou comprar uma casinha de bonecas com móveis estilosos e um lindo carrinho. Uau! Sua semanada deve ser gorda, hein? Que nada. É que não gasto toda a semanada. Só uma parte. Olha que interessante. Ela pega o dinheirinho dela, a Mônica pega o dinheirinho dela e guarda um pouquinho. Olha que menina inteligente. O resto vou poupando. É isso aí, Mônica. Aí a Magali já pensa o que vai fazer com o dinheiro. Olha lá. A Dorinha também já pensa o que ela pode fazer se ela guardar dinheiro. A Maria Cascuda também. E ainda posso pagar sorvete para as minhas amigas. Quem vai querer? Olha quanta coisa que a Mônica consegue fazer com o dinheiro dela. Você conhecia essa historinha? Eu não. E achei uma graça, gente. Uma gracinha. Porque explica bem o poder de quem poupa dinheiro, né? Você costuma economizar? Ou todo o dinheirinho que vocês pegam já gasta rapidinho? Página 228. Vamos no trocar ideias. Você sabe o que é uma semanada e uma mesada? Semanada, gente. Semanada. A que ideia vocês ligam essa palavra? Semanada, ela vem de semana. É aquela pessoa que recebe, que ganha o dinheiro, quando acaba a semana. Trabalha a semana inteira. No final da semana, pega o dinheiro. Mesada. É a pessoa que trabalha por mês. Trabalha o mês inteiro para pegar o dinheiro no final do mês. Então, mês e semana. O que você achou da atitude da Mônica na história que acabou de ler? Vocês gostaram? Vocês acharam interessante a ideia dela poupar o dinheiro para poder comprar alguma coisa de maior valor? Você acha importante economizar um pouco para comprar coisas no futuro? Por que vocês acham isso? Essas perguntinhas aqui, é interessante vocês conversarem com a família. Com o irmão, com o pai, com a mãe. Ô pai, ô mãe, ô avô, o senhor poupa dinheiro? Como que é poupar? Como que a gente faz? Com certeza os pais vão falar assim, muito difícil, meu filho, porque não sobra para poupar. Com certeza. Mas a ideia do poupar é interessante. É muito bom saber para que serve o poupar. Então, tem a repetição aqui da fala da Mônica. Que ela está explicando que ela poupa o dinheiro, que ela guarda. Esse quadro é sobre as ideias. Tem muita sala de aula que já tem até esse quadro aqui. Quando eu me refiro à adição, eu posso pensar nessas palavras. Quando eu falo poupar, somar, juntar, agrupar, acrescentar, ganhar. E tem mais algumas aí. Todas essas palavras, esses verbos aqui no caso, ela me remete à ideia do mais, do somar, do ganhar. Então, todos esses verbos, quando aparecer em algum probleminha, em alguma situação, olha a ideia que me remete. A ideia da adição, do mais. E esses verbos aqui, quando aparecer esses verbos, o gastar, subtrair, a diferença. Lembra que eu brinco muito com essa diferença que eu falei para vocês nas outras aulas? Que vocês nos perguntam assim, professora, quantos anos a senhora tem? Aí a gente fala, aí vocês ficam assim, qual que é a diferença entre a minha idade e a da senhora? Qual é a diferença? A mais, quantos anos a mais a professora tem em relação ao aluno? Emprestar, perder. Quando aparece todos esses verbos aqui, e mais alguns, esses aqui são os mais comuns, tá? Que ideia, que pensamento, que operação vem à minha cabeça? Olha lá. A subtração, o menos. Professora, por que a senhora está explicando esse quadro? Porque nós vamos precisar formar essa ideia na nossa cabecinha para saber qual conta, qual operação nós vamos usar com as atividades que vêm a seguir, tá? Viram bem, gravaram esse quadro, absorveram esse quadro. Então, vamos lá. Adicionar ou subtrair. Ainda estou na 228, tá, pessoal? Vamos resolver algumas situações, problemas com as ideias de poupar e gastar. Tá vendo a função do quadro anterior? Para isso, use cálculo mental ou os algoritmos que você aprendeu. Os algoritmos que você aprendeu, desculpa. O que é algoritmo mesmo, professora? Lembra? Que é a continha. É o jeito de fazer. É o montar a conta, tá? Atividade. Olha lá, número um. Eu tenho uma imagem de alguém colocando moeda num cofrinho. Estou colocando moeda, estou guardando. Que ideia me remete o guardar? E nessa, aparentemente, alguém quebrou o porquinho. Se quebrou, ele tinha uma intenção. Que intenção ele tinha de quebrar o porquinho, o cofrinho? Que intenção que ele tinha? É possível relacionar essas duas imagens com as ideias da adição e da subtração? Vamos pensar. Essa aqui, eu resolvi fazer junto com vocês, porque é difícil a gente desenvolver a resposta. Pessoal, às vezes vocês até falam, mas vamos desenvolver, porque vai ser muito útil para as outras atividades. Olha lá. Sim, porque eu consigo relacionar que quando eu guardo, eu poupo, eu uso a adição. E quando eu tiro, quando eu quebro, quando eu tenho a intenção de gastar, eu relaciono a subtração. Como? A primeira imagem está relacionada à ideia aditiva de juntar moedas no cofrinho. E a segunda, a ideia subtrativa, porque aparentemente se quebrou o cofrinho para retirar as moedas. Olha o retirar menos, olha o juntar mais. Seguindo, ainda na 228. Maria, cuida bem de sua mesada. Sabe que é importante poupar dinheiro e planejar como gastá-lo. Ela encheu dois cofrinhos e resolveu contar todo o dinheiro que guardou para ver se poderia comprar um novo tênis. No cofre de porquinho, ela contou R$ 232. No da vaquinha, R$ 135. Quanto a garota poupou. Olha que bacana isso aqui sobre a ideia do poupar. Ela queria comprar um tênis. Então, ela começou a guardar dinheiro. Ela tinha dois cofrinhos. Em um, ela tinha R$ 232. No outro, R$ 135. Primeira coisa, numa situação problema pessoal. Vamos ver o que o problema está nos perguntando. Olha lá. Qual é a pergunta? Vamos grifar as informações? Eu costumo falar para os meus meninos. Vai lá do ladinho, põe tudo que o problema te deu. Ele te dá algumas coisas. Você tem que ver o que está faltando. Então, vamos lá. Olha, ela contou o todo. Todo o dinheiro. O todo. Que ideia me remete o todo? No cofrinho de porquinho, R$ 232. No de vaquinha, R$ 135. Quanto a garota poupou. Vocês vão pensar. Vocês vão resolver esse problema. Lembre-se de pôr a resposta escrita embaixo, bonitinho. Olha lá, atividade 3. O tênis que a garota comprou. Lembra que ela estava tentando guardar dinheiro para comprar um tênis? Ela foi lá e comprou. Olha lá. Custou. Ela comprou o tênis. Custou R$ 280. Se ela tivesse usado só o dinheiro da vaquinha, só o dinheiro que ela tinha guardado na vaquinha, sobraria ou faltaria dinheiro? Quanto? Então, pensa quanto que ela tinha nessa vaquinha, quanto que custou o tênis, se faltou ou se sobrou dinheiro e quanto. Lembre-se, são duas perguntas. Quero duas respostas. Seguindo, página 229. Só a continuação das atividades. Atividade 4. Joana quer comprar um livro de histórias infantis. Gente, o livro custa R$ 72. Gravem o valor. Mas ela só tem R$ 49. Pensa, vocês passarem em algum lugar, alguma coisa que vocês gostem. Poxa, isso custa R$ 72. Aí vocês põem a mãozinha no bolso lá. Vocês põem a mãozinha no bolso e só sai R$ 49. Quanto que ela tem que poupar, juntar, guardar para comprar? Assiná-lo é a alternativa correta. Vocês vão ver quanto que ela ainda tem que poupar para chegar no R$ 72. E vai pôr a resposta correta. Conta, viu pessoal? Não adianta pôr um xizinho aqui sem conta. Viu, meus alunos? Aqui no material acho que tem até espaço. Faça de forma legível, caprichada, sempre com conta. Não adianta pôr o xiz por pôr. Atividade 5. Algumas mães. Ai, gente, eu adoro esse problema. Deixa eu voltar, porque é muito interessante isso aqui. Vocês têm que ler duas, três vezes. Olha lá que legal esse problema. Algumas mães da classe do Antônio fizeram um chá da tarde. Com o objetivo de arrecadar dinheiro para a compra de ovos de Páscoa para crianças carentes. Então, as mães da classe do Antônio se reuniram, porque elas tinham o objetivo de arrecadar dinheiro para comprar ovo de Páscoa. Olha que legal. Como pareceram? Quer dizer, foram a esse chá 22 mães do terceiro A e 19 mães do terceiro B. Então, vamos lá. Fecha o olhinho, imagina lá um salão que as mães estão reunidas. Tem 22 mães de uma classe, 19 mães da outra classe, tudo em um salão. Fecharam o olhinho aí, imaginaram? Cada participante pagou 50 reais por convite. Quantas mães participaram do chá? Pessoal, esse problema tem um monte de informação. Eu tenho mãe do terceiro A, eu tenho mãe do terceiro B, eu tenho valor do convite. Nossa, professora, é muita informação. É. Por isso que eu gosto desse problema. O que a gente tem que se atentar, prestar atenção? Na pergunta. Olha lá o risco vermelho que nós colocamos aqui, para vocês pensarem na pergunta. Quantas mães participaram do chá? Só isso que eu quero saber. E aí, assinando a alternativa correta. Que raciocínio que eu vou usar aqui, para responder essa pergunta? Qual será? Eu vou usar o 50 mais 22 mais 19? O que o 50 representa? O que o 22 representa? O que o 19 representa? O que eu quero saber? Tá? Adoro esse problema. 230. Página 230. Continuação das atividades. Estamos na atividade 6, que essas vocês terão que fazer e mandar para o professor. Mariana consultou alguns sites para saber quais eram as duas cidades com as menores populações do estado de Minas Gerais. constatou que a cidade, Serra da Saudade, tinha aproximadamente 810 habitantes e a cidade Cedro do Abaeté, 1.212. Então, tem os habitantes das duas cidades. Vocês vão fazer o problema ao contrário agora. Normalmente, nós damos uma historinha, uma interpretação, uma pergunta e vocês desenvolvem a conta, não é? Dessa vez, vocês vão criar a pergunta a partir das informações do texto e elaborar um problema. Eu vou dar um exemplo bem rapidinho. Minha sala tem 30 alunos, né? Eu posso fazer uma pergunta assim. Eu tenho 15 meninas. 15 meninos, quantos alunos eu tenho ao todo? Tá? Só um exemplo. Vocês vão usar esses dados aqui. Vão montar a historinha do problema. Fazer a pergunta, que é essencial. E aqui embaixo, resolver a pergunta. Deu para entender? Montar o problema usando esses dados. E resolver o problema aqui. Tá bom? O desafio. O desafio é aquela atividade que eu falo que sai fumacinha da cabeça de vocês. E eu adoro. Dentre as seis opções, seis opções, escolha a figura que deve ocupar a última posição da terceira sequência do quadro à esquerda. Vamos lá. Aqui, eu tenho sequências. Eu vou falar bichinho e bonequinho, tá gente? Porque a gente não sabe o que é isso aqui, né? Vamos lá para esses bonequinhos. Eu tenho esses bonequinhos que cada posição aqui, ele está de forma diferente. Só que está faltando aqui, ó. Para dar a sequência correta. E aqui, eu tenho as opções que eu vou analisar para colocar aqui, nesse espaço. Professora, mas como que eu vou saber isso? Pode ser qualquer um. Realmente, pode ser qualquer um. Então, o que vocês têm que analisar? Ai, todos têm cabecinha. Né? Todos têm, ó. Cabecinha, cabecinha. Então, eu sei que esse aqui tem que ter cabecinha. Beleza? Por enquanto, eu não eliminei nenhum. Ai, eu vou olhando os pezinhos. Hum, dois pezinhos, três, quatro. Aqui também tem dois, três e quatro. Não vou falar o de baixo, porque senão eu vou te dar a resposta. Então, analisem. Olha, esse aqui é côncavo, né? Esse aqui é reto. Esse é convexo, ó. Reto, côncavo, convexo. Analisa o de baixo, porque se eu explicar, eu dou a resposta. Deu para entender a estratégia? Vai dando a sequência, vai vendo a sequência até vocês chegarem aqui e ver qual que falta. Aí vocês vão ver se é a opção um, dois, três, quatro, cinco ou a seis. Tá? Esse desafio é muito interessante. Estimula o pensamento de vocês. Faz a gente observar detalhes que ajudam na resolução das situações e problemas. Tarefa, pessoal. Lá na 227 eu estou, tá? Use o caderno para realizar as tarefas. Caderno caprichado, legível. Aperta o lápis aí para nós, por favor, senão a gente não enxerga. O Lucas recebeu. Por que que está grifado recebeu? Passado, ó. Ele recebeu. Olha lá na aula de português, ó. U. Sua semanada. E guardou o A. De quem que eu estou falando? Da semanada. Na carteira. Ele gastou 12 reais para almoçar na cantina da escola. E ainda sobraram as seguintes notas. Aí nós circulamos aqui as notas que sobraram. Ele recebeu isso aqui? Presta atenção. Lucas recebeu sua semanada e guardou na carteira. Ele já gastou 12 reais. E sobraram isso aqui. Não vou falar o valor, porque também já faz parte do problema vocês descobrirem o valor. A pergunta. Quantos reais ele recebeu de semanada? Exercício 2. A Larissa recebeu isso aqui do pai dela, ó. Dos pais dela. Tudo isso aqui ela recebeu. Certo? Hoje, ela tem 25 reais. O que aconteceu durante a semana com o dinheirinho dela? Aumentou ou diminuiu? Em quanto? Então, ela recebeu isso e hoje ela tem 25. Vamos ver o que aconteceu? Só isso aqui é tarefa, pessoal. Só dois exercícios de tarefa, mais as atividades das páginas anteriores. Pessoal, então, nós encerramos esse capítulo 7, que é o semanada. Mesada ou semanada. Vocês vão fazer as atividades das páginas 227, 230. Tarefa, exercício 1 e 2, da página 231. Não esquecendo do desafio, que também é na página da tarefa. Tranquilo? Então, por hoje é só. A nossa aula acaba por aqui. Um beijo e até a próxima aula. Tchau.